Você conhece o HC FAMEMA? Somos uma das quatro autarquias de saúde do estado de São Paulo. Estamos estabelecidos em Marília. Cuidamos da saúde das pessoas, prestando assistência em média e alta complexidade. Fazemos parte do SUS. Somos referência principal para 62 municípios da região, que conta com aproximadamente 1 milhão e 200 mil vidas. Contamos com mais de 300 leitos. Atendemos uma média de 200 pacientes por dia em nossas unidades de urgência e emergência. E aproximadamente 1 mil pacientes em nossos ambulatórios. Realizamos também cerca de 2.200 exames laboratoriais por dia. Nosso Hemocentro atende a 110 municípios. Temos também um único Capon e Opo da região. 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 Opo da região.